Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Rusty Ok, vagabundo Você vai ver Qual hora que você estiver despreparado, vai dar uns tiros também Que vagabundo não mata a gente do coração Sem querer, gente, eu juro Sem querer Tem carne aqui? Toda vez que eu vou tentar dar uma machadada no seu Eu acerto outra coisa Bom, galera, hoje a gente tem coisas Bem legais, inclusive pra falar pra vocês Acho que algumas pessoas já devem saber Outras não Então vamos ficar sabendo, a gente vai comentar aqui algumas coisas E também a gente viu nos comentários Algumas sugestões E hoje a gente vai executar um plano aqui Maléfico O Jean já deve estar com os materiais Está com os materiais aí, Jean? Sim, já estou com os materiais aqui Estou aqui com as nossas duas C4 que a gente tem E vamos ver se a gente consegue invadir Você já sabe qual vai ser o alvo? Sim, aquele que a gente fez a casa em cima Beleza, então vamos lá Enquanto a gente vai Vai trocando uma ideia Então, galera, olha só Como alguns já devem saber Vai sair um novo update aí pro Rush Parece que não tem data, né, Jean? Sim, ainda não tem data não Mas são coisas bem... Opa, é pra cá É pra cá, fecha a porta aí São coisas... Ah, esqueci São coisas bem legais mesmo Uma das coisas que chamou bastante, bastante mesmo A atenção Foi o sistema aí de criação de mapas No modo procedural O que seria isso? Mais ou menos parecido com A mesma coisa no Minecraft Toda vez que você entra lá Cria um mundo Ele vai gerar um mundo diferente, né? Com um caso que teriam composições rochosas aí Morros diferentes e tudo mais E localizações diferentes Então isso aí é bem interessante Por quê? Vamos supor que você joga num servidor Tá, aí você pode... Imagina, por que eu escolhi um lugar que eu não posso subir? Ok Você joga num servidor Aí você vai pra um outro servidor Chegando lá Você já vai saber onde é as coisas? Não Vai ser um mundo completamente diferente, cara Então você vai ter que aprender E pelo que deu a entender O mapa, ele vai ser maior, cara Deu pra entender assim Porque vai ser uma coisa bem interessante, né? Parece também que vão liberar os carros, né, Jean? Sim, os carros também Parece que vai colocar uns carros funcional no jogo É, porque assim Eu imagino que hoje Do tamanho que o mapa é Não ia ficar legal ter carro Acho que não ia ficar legal ter carro, né? Sim, você dá a volta no mapa em 3 minutos Se tiver de carro Sim Não vai... Talvez uma bicicletinha Não tá muito rápido Tipo, 20% mais rápido Que a gente consegue correr, imagina Sim Aí talvez daria Cris Oi Aqui, ó Nessa sala tem um baú Vamos quebrar aqui? Pode ser Eu vou ficar vigiando daqui Você O pessoal falou que se a gente colocar a C4 Bem no meio da parede Tem chance de quebrar com uma só, Cris Então vai Põe bem no meio Vamos ver se vai funcionar Estou filmando Se eu conseguir colocar bem no meio, né? Então, e vai ter várias É, várias coisas que vocês estão fazendo lá Que é A criação de Ok Não deu não Não funcionou Mais uma vez Toma mais uma Vamos ver Ih Quebrou Quebrou Vamos lá Vai ser a criação de É... De novas animações, né? Opa Olha aí que eu pediu E o que que tem aí dentro desse tranco? Já, tem explosivo aqui C4? Sim Pega tudo, então Pega tudo que tem aqui Esse cara aqui Oba tudo Tudo, tudo, tudo Tem a bermuda aqui Tem a berma Tem a madeira Vamos ficar pensando Pegar tudo, ó Pega tudo Tô com espaço mesmo Depois a gente joga fora o que for ruim Ah, Cris Vamos colocar aqui também uma Uma parede Olha, tem arma também, cara Se bem que arma Olha, tem esse cara lá Que tem que ser 4 aqui, velho Quantas, quantas? Nice Acho que foi esse cara que quebrou o nosso lá Será? Ou não Acho que não, Cris Porque se fosse ele Teria invadido mais Ah, vai que ele achou depois Então mais É, pode ser também Limpei tudo Limpeou tudo? Também aqui, Cris O que que você vai botar? Uma porta nossa? Vou colocar uma porta nossa aqui Acabando Então vai Pode, saiu já? Sim Vai, não vi isso passando? Então vai Vou colocar uma porta nossa aqui Pronto Acho que o cara não vai nem lembrar Que não é dele Sim, vai nem lembrar que não é dele Tem toda a parte dessa casa dele Só quando ele for olhar o baú Caraca, vai de minha casa de novo Sim Então vai ter A gente está testando já Um novo tipo de animação E parece Não sei se seria isso Mas com a chegada do H111 Está movimentando bastante Tanto a comunidade do DayZ Como a do Rush Como a gente tinha falado para vocês Que a competição Ela é sempre saudável No quesito Desenvolvimento de games Porque Bom, antes Um jogo que estava reinando Absoluto Daqui para frente Não vai mais reinar Absoluto Vai ter que dividir O público Então é bem interessante A gente ter As empresas se movimentando Para fazer as coisas Bem legais Para a gente E eu fiquei bastante animado Com esses updates Que vão ter No Rush Porque Vai levar o jogo A um outro nível Imagina Você tem Aqui por exemplo A gente faz uma casa E aí a pessoa vê o vídeo E ela já sabe onde é E já vai para lá Então por exemplo Num mapa procedural Por exemplo Isso não vai acontecer A pessoa Embora ela veja O vídeo Saiba mais ou menos Onde é a localização Vai ter 100% de certeza De onde que é Não importa Exatamente Porque vai ser É um servidor diferente Então ela não vai saber Onde é E isso Isso agrega Coisas diferentes Ao jogo Elemento surpresa Por exemplo Ah Onde será que é Você entendeu Ah Pô é para cá Ah não Não ali era Ah não é mais Ah aqui não tem Torna a coisa Muito 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 interessante E E esse novo sistema De mapa procedural É bem legal Cara Já funciona Em outros jogos Como Acho que Todos os jogos Que usam o sistema Voxel né Já Sim Voxel O Minecraft não usa bem Um sistema de voxel É Não é um sistema de voxel É o voxel usa Oi Ai caramba Me espetei aqui Já Tá morrendo Cuidado Não morre não Sai daí É utilizado Por exemplo No cube world Ele gera um mapa Totalmente Aleatório E Bom Se eu não me engano Também Ele 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 tem um sistema Bom Para menos no cube world Era assim Ele não carrega tudo Ele não carrega tudo Por exemplo O jogo pode ter um mapa Do tamanho Vamos supor Do 10 Mas ele não vai carregar O mapa inteiro Ele vai carregar Uma determinada região E aí você vai andando Exatamente Aí conforme você vai andando Ele vai carregando O mapa E vai gerando aí Novos ambientes Enquanto você não Descobrir esses lugares Ele não vai forçar Então vamos supor Que você tem 30 jogadores No servidor O servidor Ele pode ter Ele pode ser bem grande Mas se ele não for descoberto Ainda tudo Nem todo mundo vai ver Aquele Aquele Como é que se diz Aquele novo ambiente Nossa gente tá fumando aqui Sim Tá fogueiro aí Então você não vai Vai saber o que tem ali Naquele novo ambiente É bem interessante É bem promissor mesmo Também foi adicionado aí O esquema que já tem No DayZ Que acho que vai ser As comidas ficarem ruins Você que deu uma olhada Nisso aí Sim vai poder Você vai achar lá Uma comida danificada já Ou sua comida com o tempo Vai ficar ruim Eles ainda não explicaram Muito direito Como vai ser isso Mas pelo visto Vai ser bem parecido Com o do DayZ mesmo Então a dificuldade De achar comida Vai aumentar um pouco É exatamente Então vamos supor Que você vai pegar Uma latinha lá E a comida tá ruim Eu não sei se vai funcionar Também no mesmo sistema De você tomar um tiro E aí se o cara Tiver aqueles itens Ou se de repente Você pode Pegar um Por exemplo Uma latinha De alguma comida Alguma coisa Colocar no seu baú E de repente Ficar lá estragado Igual tem um animal Aqui agora A gente vai lá Pega a carne dele E aí se a gente Não vai poder Guardar essa carne Aqui pra sempre Uma hora Ela vai estragar Também É assim que vai ser Mesmo Pelo visto Que eu tava vendo Com as carnes Sim Interessante Isso aí Mesmo que não fosse Uma boa ideia Vagabundo Sim Vai matar o meu coração Aqui Vamos pegar Esse maldito Aqui Pega a carne dele E outra coisa Também é o shelter É Você tá acostumado Com esse shelter Quadradinho Que tem Igual aquele ali Em cima da pedra Igual esse aqui Aqui do lado A gente tem shelter Sim Igual esse aqui do lado Então vai ter um shelter Muito bacana também Que Você vai tá Poder fazer um buraco No chão E tampar ele Com uma grama Ou fazer tipo Uma cabaninha Vamos pôr dentro Dessa moita Aqui E quase ninguém Vai ver ele Só chegar muito perto Eu achei isso aí Muito da hora Quando eu vi a imagem Eu falei Meu cara Que ideia sensacional Então eu imagino Que você vai poder Ter o seu O seu shelter Seu acampamento Em lugares Muito, muito estratégicos Porque Você tá olhando aqui Assim E você vê Uma saliência Ali ó Ah É um shelter Agora você vê Um shelter Um pano assim No chão De longe É diferente É difícil de saber Eu acho que muita gente Vai começar a utilizar Bastante shelter Porque Você pode ter vários shelters De repente Em vários lugares No momento No momento O shelter é utilizado Só pra quem Começa a jogar Só pra fazer o O primeiro acampamento Passa a primeira noite Mais seguro Depois que faz o shelter Vai lá fazer a casa dele E ignora o shelter Exato Mas esse shelter aí Debaixo do Do chão Do solo Cara Ele é muito estratégico Porque você vai ficar Muito, muito escondido Você vai atrás De uma pedra lá Por exemplo E beleza Você põe ele bem Num cantinho Debaixo de uma pedra Nossa Tô até imaginando já O negócio vai ser muito Muito louco Cara Isso aí é uma coisa Já que por exemplo Nem o H1Z1 E nem o DayZ Tem E até onde eu sei Não vai ter tão cedo Mas é claro O Rust Lançando isso daí Pode ser que anime Os caras de fazer também E querer trazer isso Então essa competição aí Entre os jogos De sobrevivência De mundo aberto É muito saudável mesmo Cara Tipo assim Não tem um jogo melhor Tem jogo que tem isso Tem jogo que tem aquilo E você vai Na vibe que você tá afim De jogar Aí você vai poder curtir Então a gente ficou bem animado Com essas Essas coisas novas Que vão lançar Eu espero que realmente O mapa Seja bem grande Bem grande mesmo Porque adicionar veículos Hoje Num jogo Como o Rust Não vai ser legal De forma nenhuma Não porque Não funciona no jogo É somente Pelo fato do mapa Hoje Ser muito pequeno Mas aí com um mapa Bem grande Com certeza vai ficar Muito da hora mesmo Aí a adição de carros Vai trazer um novo Ambiente pro jogo Novas possibilidades também Hehehehe 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 Obrigado.